É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito, e me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano, fica com esse daí, e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Torço pra que time, cara? São Paulo. Mano, eu queria parar de gostar do futebol, mas eu sou aquele cara, aquela criancinha que queria ser jogador, aí depois desencanou, e agora eu voltei pra gostar pra caralho, velho. Eu não queria parar de gostar de futebol, não, futebol é o único bagulho que eu gosto de ver na TV, tá ligado? Pior, mano, eu assinei TV, é, Premiere, pra ver futebol, aí veio a porra da quarentena. Aí veio a quarentena e fudeu com o esquema. Tô pagando três parcelas já de 70 contas, aquela bosta, mano, que tá tirando. Tô querendo ver meu mengão, porra, campeão brasileiro de novo, aí tá foda, porra. Não, e agora que eu vim pra São Paulo dá pra ir ver jogo, né, mano? Pois é, faz um tempão que eu não vou no estádio também. O último jogo que eu fui, tava aí o Dave e um amigo dele lá, a gente foi ver um jogo do Flamengo pela Libertadores, aí, acho que foi 2012, cara. É da hora, Libertadores, né, mano? Mano, é uma atmosfera, mano, eu no estádio, eu fico puto, eu xingo, eu bato a mão no bagulho, se o juiz faz merda, eu incorporo, velho. Eu gosto do bagulho, é da hora. É porque é maneiro, meu. Mas é da hora, é uma atmosfera da hora, todo mundo unido por aquele time, acho da hora. Eu vou te falar que futebol eu vejo qualquer jogo, cara. Eu também, eu também. Você tá sem nada pra fazer, tá passando o Santandré e Marília, você assiste, tá ligado? É, eu também entro nessa, eu curto assistir esse tipo aí. Acho da hora. Mano, acho que não. Mano, às vezes, todo mundo tem aquele momento random, que você começa a pesquisar uns bagulhos no YouTube e vai pra vários lugares, eu caio em vídeo de futebol, os 10 melhores híbridos de todo o tempo, aquelas músicas, tam, tam, tem aqueles bagulhos acontecendo, e eu fico... Isso acontece muito comigo no Facebook, eu tô escurrando ali, os caras me recomendam, já sabem que eu gosto. É isso, e sabe o que mais? É vídeo de luta de anime. Luta de anime? É, os caras, tipo... Peculiar, pô. Uma luta específica do anime, tipo, Goku e Vegeta. Pode crer, pode crer. Eita contra o Frieza, em um momento lá, aí eu fico olhando, cara, pro caralho, mas... O Monark tá quietinho, né? Tô trocando ideia, o Monark tá quietinho. Não, não, eu tô gostando, pô. É que o Monark não gosta de futebol, o Monark não teve console, tá ligado? E aí ele vai falar o quê? É, é... Não teve console mesmo? Não, eu tive um Mega Drive, pra não falar que eu tinha. Mano, mas a troca, eu também sou de PC a vida inteira, tipo, tinha um Windows 95, aí depois foi pro XP, né? Nossa, eu sou mais velho. Minha tia me deu um computador, que era esse 486, 486 DX4, de quanto... ele tinha... eu sabia até os megahertz, eu esqueci. Mas ele... cara, eu usava o Windows 311, quando eu ligava o computador ele caia no DOS, aí eu tinha que digitar o Windows... Quantos antes do XP era esse? Do XP, não, do... qual? 95? Então, ó, teve o Windows... assim, o que eu vi... Teve o Windows 94, né? Teve o Windows 94. Não, 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 o que eu vi foi Windows 3.1, eu usei esse, depois eu usei o Windows 3.11, que era a evolução dele. Aham. E era igualzinho, mudava umas coisinhas aqui e ali, depois já era o Windows 95. Ah, depois 98, depois Millennium, depois XP. Não, teve o 95, teve o 98, teve o 2000... 2000, 2000. Depois teve o Millennium. É, teve o Vista também. Teve o Vista. Não, o Vista foi depois do... Não, ele foi antes do XP, não foi? Não. O Vista foi antes do 7. Foi depois do 7. Foi antes do 7.